Dona Dadá, então como é que a senhora usa a mesa do Sr. Belezes pra passar roupa? Porque eu exijo uma explicação plausível. Ui, 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 chefinho! Ah, você é assim, tá explicado. Mas tá explicado, chefe. Mas o que foi que ela explicou? Ui, 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 chefinho! Não, 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 não. Chefinho, o meu apartamentinho é muito pitititico, mas tão pitititico que não dá pra passar roupa lá. Se eu levo ferro pra cá, eu bato numa parede. Se eu levo ferro pra lá, eu bato na outra parede. Tadinha, seu Belezes, ela não consegue levar o ferro em casa. É por isso que eu levo as roupas pra passar no escritório, porque lá eu passo ferro cantando. Tadinha, seu Belezes, tadinha. O ferro passa e ela canta. Ô, chefe, usar a minha mesa pra passar roupa, tudo bem. Mas ela lambuzou tudo de creme. Dona, então a senhora... Ui, 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 chefinho! Seu Belezes, olha só a eficiência. Eu nem terminei a pergunta, ela já deu a resposta. Deu a resposta? Mas ela não deu nada. Ela vai dar. Bom, enfim, não me interessa. Eu quero saber quem foi que lambuzou a minha mesa de creme. É isso que eu quero saber. Dona Dada, quem foi que lambuzou a mesa de creme? Chefinho, sabe o que é com o seu? Eu derrubei sem querer uma caixa de clipe no chão. Aí, eu fui abaixar para pegar a caixinha. Cuidado com o clipe. Cuidado com o clipe, Dona Dada. Então, aí quando eu abaixei, eu bati o meu bumbum na ponta da mesa. E ficou um dodói. É, mas até agora ela não explicou por que lambuzou a minha mesa de creme. Sabe o que é? Na caixinha do creminho estava escrito assim. Passar o creme no local do machucado. E o local que me machucou foi a ponta da mesa. Então, eu passei o creminho lá. Tadinha, seu menino. Ela passou o creminho na ponta. Chefe, eu não sei por que o senhor protege tanto essa incompetente. Uma secretária que não sabe fechar a gaveta de um arquivo. Você sabe como é que ela fecha a gaveta, chefe? Assim. Como é que ela fecha, seu menino? Assim. Seu menino. Eu tenho a impressão que funciona a sua juventude. Fechou muita gaveta. Pô, 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 pô. Para com isso, chefe. Ô, chefinho, tem algum perigo de fechar a gaveta assim? Não, não. O único perigo que tem é a senhora amassar a maçaneta. O problema, chefe, é que o serviço dela ela não faz. Ela hoje tinha que pôr uma carta no correio. Sabe o que aconteceu? Não pôs. O quê? Ô, nadadá. Isso. A senhora não botou a carta no correio. Por quê? Ô, iu, 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 chefe. Eu pensei que o motivo fosse outro. Mas a carta era importante, chefe. Eu já sei o que foi. Vai ver que ela perdeu o selo. Ô, nadadá. Ô, nadadá, senhora. Perdeu o selo? Não, chefinho. O selo caiu na cadeira. E, sem querer, eu sentei em cima do selinho. E ele ficou aqui, grudadinho. Tadinha, seu menino. Ela tá com o bumbum selado. Vem comigo, dona dadadá. Vem. Onde é que o senhor vai, senhor? Onde é que o senhor vai? Eu vou carimbar esse senhor. Oi, 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 senhor. Vem. Chega.